Elas não querem mais ostentar Elas não querem mais Anda de jaguar Elas não querem mais Um cara bombado Elas tão querendo é dar voltinha de cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo A mulherada gosta dos caras que tem cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo É um cavalo que te deixa Você pode ter carro e mansão Você pode ser um cara bonitão Mas se não for ragueiro Elas não vão querer Elas não querem mais Ostentar Elas não querem mais Anda de jaguar Elas não querem mais Um cara bombado Elas tão querendo é dar voltinha de cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo A mulherada gosta dos caras que tem cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo Quer ficar famoso, é um cavalo, 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 é um Elas não querem mais o cara bombado Elas tão querendo andar voltinha de cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo A mulherada gosta dos caras que tem cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo A mulherada gosta dos caras que tem cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo A mulherada gosta dos caras que tem cavalo É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo Quer ficar famoso, cumpre logo um cavalo Tem que ter um cavalo, um quarto de vaquejada, um paredão e dez caixas de cachaça Um isque pra mulherada, minha sonha Ela vai te iludir, ela vai te usar Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar E no final cê vai chorar E no final cê vai chorar Se não tem as manhas, melhor nem entrar É repertório novo, é o rock, é o rock, é o carcara, vamos de boa Se não tem as manhas, não entra Estou te avisando, nem tenta Cê tá preparado pra ver Seu psicológico sofreu Pode crer O que ela fez comigo Fez com outro e vai fazer com você Ela vai te iludir Ela vai te usar Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar Ela vai te iludir Ela vai te usar Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar Mas depois cê vai chorar Mas depois cê vai chorar Se não tem as manhas, melhor nem tentar Eita, tô rosa, apaixonada E o rock, é o rock, é o rock, é o rock, é o carcara Se não tem as manhas, melhor nem entrar E isso que é Tô te avisando, nem tenta Cê tá preparado pra ver Seu psicológico sofreu Pode crer Pode crer O que ela fez comigo Fez com outro e vai fazer com você Ela vai te iludir Ela vai te usar Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar Ela vai te iludir Ela vai te iludir Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar Mas depois cê vai chorar Mas depois cê vai chorar Se não tem as manhas, melhor nem tentar Alô, Zezé Não é falta de aviso Tá passando isso porque você quer Ela pinta e borda, vive revoando de volta pra mim É sobre amar, sobre voltar, sobre partir Você não é a primeira pessoa que sofre Essa mulher é uma máquina de aplicar golpe Você não é a primeira pessoa que avisa Muito prazer, eu sou o Zezé da recaída Alô, Zezé Alô, Zezé Não é falta de aviso Tá passando isso porque você quer Alô, Thierry Ela pinta e borda, vive revoando de volta pra mim Alô, Zezé Não é falta de aviso Tá passando isso porque você quer Alô, Zezé Alô, Thierry Ela pinta e borda, vive revoando de volta pra mim É sobre amar, sobre voltar, sobre partir Você não é a primeira pessoa que sofre Essa mulher é uma máquina de aplicar golpe Você não é a primeira pessoa que avisa Muito prazer, eu sou o Zezé da recaída Alô, Zezé Alô, Zezé Não é falta de aviso Tá passando isso porque você quer Alô, Thierry Ela pinta e borda, vive revoando de volta pra mim Alô, Zezé Não é falta de aviso Tá passando isso porque você quer Alô, Zezé Alô, Thierry Ela pinta e borda, vive revoando de volta pra mim É sobre amar, sobre voltar, sobre partir Eita, com razão! Segura a pressão, Ronaldo! Em nome de Pó de Produções Alô, Leônidas Alô, Vitor Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse ferro, não namoraria Segura a Póquia! Alô, Ronaldo, Produções Arroma-se o show de São Paulo Ela fecha a cara Ela fala brava Não deixa malandro, mal intencionado Tá lá de seu lado Mal vai a festa Mal bebe álcool Mal é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem roubado o futuro, respeito o passado e vivendo o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, não namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, não namoraria Segura meu patro, chiquinho, produção Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem roubado o futuro, respeito o passado e vivendo o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, não namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, não namoraria Se eu soubesse que era esse inferno, não namoraria Atenção, atenção, minha vaqueira alma Olha o vaqueiro, o vaqueira Sucesso novo Avisa pros vaqueiros que hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Leva o paredão e convida a mulherada 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 Já marquei um bolão Já marquei um bolão, só os filhinhos de papai Só os vaqueiros, o barão Já marquei um bolão Já marquei um bolão, só os filhinhos de papai Só os vaqueiros, o barão Quem não aguentar o esporte vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar Vaquejado é pra quem pode, eu tô por dentro, eu tô por cá Vaquejado é pra quem pode, eu tô por dentro, eu tô por cá Avisa pros vaqueiros que hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Leva o paredão e convida a mulherada Convida a mulherada, convida a mulherada Avisa pros vaqueiros que hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Leva o paredão e convida a mulherada Convida a mulherada, convida a mulherada Chama da porta papai Sucesso novo Ele é o vaqueiro cacará diferente Avisa pros vaqueiros que hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Leva o paredão e convida a mulherada Convida a mulherada, convida a mulherada Já marquei o bolão, já marquei o bolão Só os filhinhos de papai, só os vaqueiros barão Já marquei o bolão, já marquei o bolão Só os filhinhos de papai, só os vaqueiros barão Quem não aguenta o esporte vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar Vaquejada é pra quem pode, eu tô por dentro, eu tô por cá Vaquejada é pra quem pode, eu tô por dentro, eu tô por cá Avisa pros vaqueiros que hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Leva o paredão e convida a mulherada Convida a mulherada, convida a mulherada Olha que avisa pros vaqueiros que hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Leva o paredão e convida a mulherada Convida a mulherada, convida a mulherada Olha que avisa pros vaqueiros que hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Leva o paredão e convida a mulherada Convida a mulherada, convida a mulherada Que hoje tem vaquejada Vai, pra cima, pra cima, vaqueiro carcarada Aqui é muito simples, mas eu gosto Aqui é muito humilde, mas eu gosto Aqui o sol é muito quente, mas eu gosto Eu gosto O café não é na mesa, mas eu gosto Não tem tanta beleza, mas eu gosto Não tem cara de riqueza, mas eu gosto Eu gosto Aqui nós levanta cedo E eu gosto Eu gosto Eu gosto Aqui é o meu torrão, aonde eu moro E eu gosto Eu gosto Dá um beijo na morena Eu gosto Eu gosto Eu gosto Dessa cidade pequena Eu gosto Eu gosto Eu gosto O café não é na mesa, mas eu gosto Não tem tanta beleza, mas eu gosto Não tem cara de riqueza, mas eu gosto Eu gosto Eu gosto Aqui nós levanta cedo Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Aqui é o meu torrão, aonde eu moro E eu gosto Eu gosto Dá um beijo na morena Eu gosto Eu gosto Eu gosto Dessa cidade pequena Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Toda vez que você vem em minha direção Meu coração Acelera Joga seus cabelos e me provoca com olhar Meu coração Dispara O seu charme já está Me chamando atenção Precisando dar um jeito de encontrar essa paixão Esse teu olhar Me marca, me supoca, não consigo respirar Quero te amar Vale o que quiser que eu não ligo Oh, 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 esse teu olhar Me marca, me supoca, não consigo respirar Oh, 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 esse teu olhar Vale o que quiser que eu não ligo Eu não ligo não, meu bem Estou dando o seu O mais apaixonado do Brasil Simão Amor do Lissinho, Mercadoria Toda vez que você vem em minha direção Meu coração Acelera Joga seus cabelos e me provoca com olhar Meu coração Dispara O seu charme já está Me chamando atenção Precisando dar um jeito de encontrar essa paixão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esse teu olhar Me marca, me supoca, não consigo respirar Oh, 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 oh Quero te amar Vale o que quiser que eu não ligo Oh, 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 oh Esse teu olhar Me marca, me supoca, não consigo respirar Oh, esse teu olhar, fale o que quiser que eu me vou Não tá apaixonado, a mulher faz o que quer que eu me dê Fala o que quiser, pode machucar que eu tô linda Eita porra, são pegados É o Vaqueiro Carcaral É mais um do Vaqueiro Carcaral Você quer que eu ama a mão em minha cela, meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história e o meu sonho de vaqueiro Não faz nem medo Se for pra ser assim, então eu prefiro tá solteiro Se for pra ser assim, então eu nasci pra ser Vaqueiro Não faz nem um dia, você já quer voltar Pedindo arrego, não aguenta mais chorar Eu te avisei, eu não deixo não Nasci pra ser Vaqueiro, essa é minha profissão Suas condições, não tem nada a ver Você quer que eu deixe a Vaquejada por você Eu te avisei, não é fácil não Nasci pra ser Vaqueiro, essa é minha profissão Se você quer que eu ama a mão em minha cela, meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história e o meu sonho de vaqueiro Não faz nem medo Se você quer que eu ama a mão em minha cela, meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história e o meu sonho de vaqueiro Não faz nem medo Se for pra ser assim, então eu prefiro tá solteiro Se for pra ser assim, então eu nasci pra ser Vaqueiro Não faz nem um dia, você já quer voltar Pedindo arrego, não aguenta mais chorar Eu te avisei, eu não deixo não Nasci pra ser Vaqueiro, essa é minha profissão Suas condições, não tem nada a ver Você quer que eu deixe a Vaquejada por você Eu te avisei, não é fácil não Nasci pra ser Vaqueiro, essa é minha profissão Se você quer que eu ama a mão em minha cela, meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história e o meu sonho de Vaqueiro Não faz nem medo Se você quer que eu amadone minha cela, meu cavalo e meu piseiro Não faz nem medo Tá querendo acabar com a minha história e o meu sonho de Vaqueiro Não faz nem medo Se for pra ser assim, então eu prefiro tá solteiro Se for pra ser assim, então eu nasci pra ser Vaqueiro Terminou de novo, foi o fim normal Sério sofrimento, sem ressentimento Foi uma briga boba, discussão banal Ninguém saiu perdendo, não fico doer Nem pra mim, nem pra você, cê sabe como é Às vezes vem uma saudade do seu cafuné Só por hoje minha proposta ainda tá de pé Eu te esqueci, mas eu te pegaria Não devolveria pra você Eu te esqueci, mas eu te pegaria Falando nisso hoje o que cê vai fazer Eu te esqueci, mas eu te pegaria Não devolveria pra você Eu te esqueci, mas eu te pegaria Falando nisso hoje o que cê vai fazer Terminou de novo, foi o fim normal Sério sofrimento, sem ressentimento Foi uma briga boba, discussão banal Ninguém saiu perdendo, não fico doer Nem pra mim, nem pra você, cê sabe como é Às vezes vem uma saudade do seu cafuné Só por hoje minha proposta ainda tá de pé Eu te esqueci, mas eu te pegaria Não devolveria pra você Eu te esqueci, mas eu te pegaria Falando nisso hoje o que cê vai fazer Eu te esqueci, mas eu te pegaria Não devolveria pra você Eu te esqueci, mas eu te pegaria Falando nisso hoje o que cê vai fazer É a pegada diferenciada do raqueiro carcarado Me diz o que é que eu faço com essa dúvida O que é que eu faço pra lhe esquecer Não quero mais viver essa aventura Se você não quer mais, vem me dizer Eu tô bebendo porque não consigo esquecer Essa mulher ingrata Ela me pegou de jeito e acertou meu peito A mulher que não passa A minha mãe já chorou, papai se lamentou Diz que eu vou me acabar E pra aumentar o desespero Eu gasto todo o dinheiro em uma mesa de bar Hoje eu vivo sofrendo Hoje eu vivo sofrendo dia e noite bebendo Pelos bares da vida Em todas aqueijadas, dentro do pau da cachaça Eita, mulher bandida Me diz o que é que eu faço com essa dúvida O que é que eu faço pra lhe esquecer Não quero mais viver essa aventura Se você não quer mais, vem me dizer Me diz o que é que eu faço com essa dúvida O que é que eu faço pra lhe esquecer Não quero mais viver essa aventura Se você não quer mais, vem me dizer Acabando o mundão que o rocker tá apaixonado É sucesso novo E convida-se ao nome da canção Eu tô bebendo porque não consigo esquecer Essa mulher ingrata Ela me pegou de jeito e acertou meu peito A mulher que não passa A minha mãe já chorou Papai se lamentou Diz que eu vou me acabar E pra aumentar o desespero Eu gasto todo o dinheiro Em uma mesa de bar Hoje eu vivo sofrendo Dia e noite bebendo Pelos bares da vida Em todas aqueijadas, dentro do pau da cachaça Eita, mulher bandida Me diz o que é que eu faço com essa dúvida O que é que eu faço pra lhe esquecer Não quero mais viver essa aventura Se você não quer mais, vem me dizer Me diz o que é que eu faço com essa dúvida O que é que eu faço pra lhe esquecer Não quero mais viver essa aventura Se você não quer mais, vem me dizer Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito E o infinito Nada é maior E o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De te falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor O maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Oi, porra, já apaixona Alô, Helio Gomes Cipone da mistura Essa é boa Essa é pra machucar Vem, baqueiro carcarada No copo de uísque Eu botei gelo Lembraças do teu sorriso Nas nossas brincadeiras Caríços, beijos e abraços A nossa cama Tudo dá um gelo O cobertor não consegue aquecer Eu já tentei com outras Mas ninguém faz como você A vida sem você Não tem mais graça Não adianta beber pra esquecer Tudo que eu fazia Era com você Volta pra casa A vida sem você Não tem mais graça Não adianta beber pra esquecer Tudo que eu fazia Era com você Volta pra casa Agora Agora Preciso de você O copo de uísque Eu botei gelo Lembraças do teu sorriso Nas nossas brincadeiras Caríços, beijos e abraços A nossa cama Tudo dá um gelo O cobertor não consegue aquecer Eu já tentei com outras Mas ninguém faz como você A vida sem você Não tem mais graça Não tem mais graça Não adianta beber pra esquecer Tudo que eu fazia Era com você Volta pra casa O copo de uísque é você O gelo é meu egoísmo Pensando só em mim Não percebi Não percebi você Caraca, na parra de novo Cê tá podendo, hein Cê tá gostoso, hein Caraca, na parra de novo Cê tá podendo, hein Pai Cê tá gostoso, hein Vem O mal terminou o final de semana E esse pósinho é só vida de bacana É nos estados É nos estados Bota que é cerveja, uísque, chagom É fome de marca, uísque, tom É só na raiva Não, tudo mais Eu trabalho o dia inteiro De janeiro a janeiro Não tenho dinheiro Pra beber desse tanto Eu já estou desconfiado Tô me ligando Que é um boy que tá pagando Será que é uma coroa Que tá bancando Ou essa conta é Ney Lima Quem tá pagando Será que é uma coroa Que tá bancando Ou essa conta é André Almeida Que tá bancando Tá, tá pegando o fogo Pai Pegando o fogo Ou essa conta é Damião Quem tá pagando Será que é uma coroa Que tá bancando Ou essa conta é Daniel Que tá bancando Ei, ei Atexão, atexão É o sul dos paradões Diferente de fundo Caraca, na farra de novo Cê tá podendo, hein Cê tá gostoso, hein Caraca, na farra de novo Cê tá podendo, hein Pai Cê tá gostoso O mal terminou o final de semana E esse coisinho é só vida de bacana É nos status É nos stories Foto que é cerveja Whisky, chandão É fome de marca Luiz e tom É só na raiva Na bumbum Eu trabalho o dia inteiro De janeiro a janeiro Não tenho dinheiro Pra beber Eu já estou desconfiado Eu já estou desconfiado Tô me ligando Ei, é o frango, é É o frango que tá bancando Será que é uma coroa Que tá bancando Ou essa conta É um boy que tá pagando Será que é uma coroa Que tá bancando Ou essa conta É um boy que tá pagando Será que é uma coroa Que tá pagando Olha essa conta É um boy que tá pagando Será que é uma coroa Será que é uma coroa Que tá bancando esse cara, hein Ou é um boy Sei lá Se é um boy, se é coroa Só sei que o swing chegou, chegou, pra cima, vaqueiro Carcara Alô, alô meu Mato Grosso, alô Minas Gerais, alô meu Tocantins Receba um grande abraço do vaqueiro Carcara Sou o pinhão de gato boiadeiro Vivo cortando as estradas por esse mundão Chapéu na cabeça e chicote na mão Com os meus cavalos afamado e para fora, pra trás E quando eu tô na estrada, eu e o meu caminhão Me sinto realizado que festa de gato é a minha paixão E eu já tô preparado, eu tenho que partir Alô, alô, cavalgadas, prepare a montada, eu tô chegando aí E quando eu tô na estrada, eu e o meu caminhão Me sinto realizado que festa de gato é a minha paixão E eu já tô na estrada, eu e o meu caminhão Alô, alô, alô minha ousada, prepare a montada, eu tô chegando aí Alô, 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 meu Brasil, meu Brasil Cortando estradão por esse mundo lá fora É um vaqueiro Carcara Ouvindo essa moda sertaneja Chega, bate a saudade no meu coração Da minha família, da minha princesa Mas logo eu tô chegando pra acabar a solidão E quando eu tô na estrada, eu e o meu caminhão Me sinto realizado que festa de gato é a minha paixão E eu já tô preparado E tenho que partir Alô, alô, cavalgadas, prepare a montada, eu tô chegando aí Alô, 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 peãozada, prepare a montada, eu tô chegando aí Alô, alô, cavalgadas, prepare a montada, eu tô chegando aí Alô, 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 alô Alô, 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 alô 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 Alô, 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 alô E aí 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 E aí